E a bancada do PT na Câmara dos Deputados entrou com uma ação na Justiça contra o pré-candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, por supostas ameaças ao pleito desse ano. Durante uma palestra na sede da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, no dia 24 de junho, o general teria dito a empresários que sem auditoria não haverá eleições. A notícia crime protocolada no Ministério Público do Distrito Federal é encabeçada pela presidente do PT, deputada Glaise Hoffman, e pelo líder do partido na Câmara, Reginaldo Lopes. Os parlamentares pedem que seja instaurada uma investigação criminal contra Braga Neto e que sejam adotadas medidas penais, cíveis e administrativas cabíveis. Para os petistas, a fala do pré-candidato é uma ameaça grave à independência do Poder Judiciário e de seus integrantes, especialmente da Corte Eleitoral, bem como um ataque às instituições republicanas e à Ordem Democrática Nacional. Na petição, o PT afirma que Walter Braga Neto cometeu incitação ao crime com uma ação para atrair seguidores e incentivou condutas contrárias à lei e à ordem. Você, Ana? Bom, lermos PT entra na justiça já é um pleonasmo, ou redundância, não sei, mas é isso que eles têm que fazer o tempo todo, porque eles não têm proposta alguma para o Brasil. Aliás, tem proposta, proposta de afundar o Brasil, proposta de colocar o Brasil aí numa linha de retrocesso, numa agenda nefasta de retrocesso, de cerceamento de todas as liberdades, remoção aí de direitos, revogação de reformas importantes já passadas pelo Congresso, colocar aí o Brasil sob a caneta de um ex-presidiário. Então, para esse tipo de proposta só resta entrar na justiça contra Braga Neto. Agora, se formos compararmos os candidatos ex-presidiário, ex-presidente e ex-presidiário, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Bolsonaro, capitão aí da reserva, são candidatos aí à parte que vêm demonstrando uma clareza muito grande sobre as suas agendas para o futuro do Brasil nos próximos quatro anos. Mas se compararmos os vices também, aí fica mais difícil ainda. Nós temos aí Braga Neto, até aqui, com uma carreira ilibada, dedicada ao Brasil, dentro das Forças Armadas no Brasil. E o outro nós temos Geraldo Alckmin, que hoje está sentadinho aí no sofá de mãos dadas com aquele que ele já chamou no passado de o político mais corrupto da nossa história, né, cabeça e mandante do partido mais corrupto da nossa história. Então é isso, Vitor, é muito óbvio, o PT tem que ficar entrando na justiça contra o Braga Neto, contra o presidente, contra reformas importantes, porque eles, na verdade, não têm absolutamente plano positivo nenhum para o Brasil, apenas uma agenda de retrocesso. É uma zumbaria, é uma zumbaria monstruosa com o cidadão e com o eleitor. É como se fosse uma inversão da realidade. A gente vê criminosos sendo adulados e festejados, e cidadãos de bem sendo perseguidos. Uma parte dessa farsa envolve o uso do judiciário. É como nós já falamos aqui, o ativismo judicial. Isso lembra uma história antiga da mitologia grega. É a história de um homem chamado Prometeu, que roubou o fogo dos deuses para dar o fogo aos homens. E aí Zeus, o rei dos deuses, se vingou, enviando à terra uma mulher chamada Pandora. Pandora se casou com o irmão de Prometeu. E o irmão de Prometeu tinha uma jarra misteriosa, e Pandora recebeu o aviso, não abra essa jarra. Um dia, Pandora não aguentou de curiosidade, abriu, e dentro dessa jarra estavam todos os males, a morte e várias outras doenças que se espalharam pelo mundo. O ativismo judicial é a caixa de Pandora da democracia. Fio, Zé. Olha, Vitor, o nosso editor-chefe, Cleiton Rubinha, mais uma vez facilita o nosso trabalho, mostrando na manchete que o PT está indo contra o general Braga Neto, porque ele defende a transparência. Isso é um resumo do que se passa. O PT é contra a transparência. O PT, se ele fosse a favor da transparência, ele deveria estar acionando o Tribunal Superior Eleitoral. Porque o Tribunal Superior Eleitoral criou uma comissão de transparência para inglês ver. Criou uma comissão de transparência, cujos subsídios trazidos por integrantes dessa comissão, inclusive uma parte de técnicos altamente gabaritados, do IME e do ITA, a serviço do Ministério da Defesa, ao qual serviu o general Braga Neto, esses subsídios são embargados pelo TSE na base da retórica, na base da conversa da garganta, dizendo que não é necessário, que o sistema já está consolidado, que quem cuida da eleição são as forças desarmadas, e um monte de retórica de quinta categoria desse tipo, quando o que nós sabemos é o seguinte, a eleição tem que ter auditagem, sim. O que disse o general Braga Neto está absolutamente correto. Eleição sem auditagem é caixa preta, companheiro. Eleição sem possibilidade de aferição é uma loteria obscura. Então, é claro que hoje a disputa daqueles de boa fé, que tentam subsidiar o processo, mesmo com as dificuldades colocadas pelo TSE, mas estão aí tentando. O TSE já acena, não, então a OAB e o CNJ também vão acompanhar. Ótimo, ótimo. Esse flaflu, essa ideia poeril que existe na cabeça desse ministro do TSE, de que é um lado contra o outro lado, podem colocar quem vocês quiserem, quem os senhores quiserem. Agora, o que tem que ter são, sim, os olhos da sociedade sobre o processo eleitoral. Então, é claro que, dadas as dificuldades de aferição e de identificação da confirmação do voto que o eleitor desejou dar com o que sai no boletim da urna, evidentemente que outros mecanismos de aferição, desde a programação das urnas até a totalização, terão, sim, que ser acompanhados pela sociedade através desta comissão que o próprio TSE se encarregou de criar e que ele, cujo trabalho ele constrange. O PT deveria entrar na justiça, se ele quer transparência, contra o TSE, mas, aparentemente, o PT não quer. Como diz aí a nossa manchete, a preocupação do PT é justamente com quem quer a transparência eleitoral. Você, Augusto, que achou dessa ação? Agora é incrível, né? Eu sou do tempo em que o sujeito que tinha uma tremenda capivara, caso da Glaze, ficava longe da delegacia, mas não passava nem perto, nem a 200 metros aí de qualquer coisa que lembrasse a polícia, porque tinha a memória da ação da lei. Pois ela está recorrendo à justiça para processar um homem, que eu vou citar dois itens do currículo. Defendeu a implantação do Estado Democrático de Direito no Haiti e tentou pacificar os morros do Rio, enquanto ela confraternizava com o Sérgio Cabral, o Pesão, é aquela turma lá, né? Uma das alas, uma das organizações criminosas das tantas que infestam o Rio de Janeiro. Agora, a Glaze, ela tinha que estar sendo julgada pelo que fez e garantiu a sua presença no departamento de propinas a Odebrecht. Não, ela que conseguiu, ao lado do marido, dar golpe, até em aposentados, ela processa quem a chama de amante, coxa, em vez de processar Odebrecht. Ela agora processa generais, acusando de ditadores, generais que, ao contrário da Glaze, que ama gente como Fidel Castro, Maduro. Então, um general que sempre defendeu, sempre combateu esse tipo de regime. Então, o Brasil está realmente do avesso, né? Mas a Glaze é uma mulher. Essa é mulher.